A sexta-feira chegou e vamos de algumas notícias de ontem que continuam repercutindo hoje. Após as fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça terem sido divulgadas na internet, a Polícia Civil está investigando o caso a fim de identificar quem acessou o conteúdo. A família da artista pediu que os internautas não compartilhassem as imagens nas redes sociais. Toda essa repercussão sobre esse assunto fez com que o nome da cantora voltasse a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Outro assunto também que tem gerado bastante repercussão é segurança escolar. Isso porque ontem a Justiça determinou o uso de detectores de metais em todas as escolas de Manaus. Esse procedimento será feito até o dia 30 desse mês para todos que adentrarem as escolas. E voltando para o dia de hoje, o governador Wilson Lima, junto com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, anunciaram nesta sexta-feira a construção da Casa da Mulher Brasileira aqui em Manaus. O projeto prevê um atendimento humanizado e especializado à mulher em situações de violência. Para essas e outras informações, você consegue nos acompanhar em amazonasatual.com.br. Legenda Adriana Zanotto